Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Pai Santo, ouvir-nos Pai justo, atendei-nos Deus Pai do céu, tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós Deus Espírito Santo, vem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Vem de piedade de nós Pai nosso que estás no céu Vem de piedade de nós Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Vem de piedade de nós Pai misericordioso e Deus de toda a consolação Vem de piedade de nós Pai pecamos contra o céu e contra a vós Vem de piedade de nós Deus Pai bendito eternamente Vem de piedade de nós Pai adorado em espírito e verdade Vem de piedade de nós Pai sem o pau, ninguém vem ao filho Vem de piedade de nós Pai da glória e Senhor do céu e da terra Vem de piedade de nós Vós que enviasteis vosso Filho ao mundo Vem de piedade de nós Vós que nos escolhesteis para que sejamos santos e imaculados aos vossos olhos Vem de piedade de nós Vós que concedeis o Espírito Santo àqueles que vos pedem Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Pai da luz de quem vem todo o bem Vem de piedade de nós Vós que fazeis o sol brilhar sobre bons e maus Vem de piedade de nós Vós que fazeis chover sobre justos e injustos Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vós que contasteis os cabelos de nossas cabeças Vem de piedade de nós Vós que não poupasteis vosso Filho Vem de piedade de nós Vós que nos agraciasteis vosso Filho amado Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vós que nos tornasteis dignos de partilhar da sorte dos santos Vem de piedade de nós Vós que nos agraciasteis vosso Filho amado Vós que nos agraciasteis vosso Filho amado Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vós que nos agraciasteis vosso Filho amado Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vós cujo rosto os anjos do céu sempre vêm Vem de piedade de nós Vós que estás sobre todos, por todos e em todos nós Vem de piedade de nós Vós que preparastes um reino aos vossos eleitos Antes da criação do mundo Vem de piedade de nós Pai do órfão e juiz das viúvas Vem de piedade de nós Vós que sem acepção de pessoas julgais a cada um por suas obras Vem de piedade de nós Vós cuja casa tem muitas moradas Vem de piedade de nós Pai bondoso, paciente, pleno de misericórdia Vem de piedade de nós Sende-nos propício Perdoai-nos, Senhor Sende-nos propício Ouvi-nos, Senhor Sende-nos propício E trai-nos, Senhor De todo o mal E trai-nos, Senhor De todo o pecado E trai-nos, Senhor Do poder do demônio E trai-nos, Senhor De toda tentação e ocasião de pecado E trai-nos, Senhor E trai-nos, Senhor E trai-nos, Senhor De todas as adversidades E de todos os inimigos E trai-nos, Senhor E trai-nos, Senhor E trai-nos, Senhor Pela vossa infinita bondade Com que preencheis todas as coisas E trai-nos, Senhor E trai-nos, Senhor No dia do juízo E trai-nos, Senhor Pecadores que somos Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Que o vosso nome seja santificado Sempre e em toda parte Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Que nos deis o vosso reino Por vir, nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Que seja feita a vossa vontade Na terra e no céu Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Para quem vos digneis Nos conceder o pão de cada dia Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Para quem vos digneis Nos perdoar as nossas ofensas Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Para quem vos digneis Nos proteger na sombra De vossas asas E nos resgatar De todas as provações Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Para quem vos digneis Nos livrar de todo o mal Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Porque fielmente Pedimos efetivamente Possamos alcançar Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Pai, em nome de vosso Filho Nós vos rogamos Por vir-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Reconciliai-nos, oh Pai Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Mas vei que possamos ir ao Pai Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Depois deste filho, possai-nos, oh Pai Pai Santo, ouve-nos Pai Santo, ouve-nos Pai justo, atendei-nos Pai justo, atendei-nos Oremos Oh Pai Eterno, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo Daí ao vosso povo amar o que ordenais E esperar o que prometeis Para que na instabilidade deste mundo Fixemos os nossos corações Onde se encontram as verdadeiras alegrias Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém